Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tapelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malice, sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a galera agradecida se encantava Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Avelou, driblou, dois zagueiros Deu um toque, driblou, goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de anjo onde ele mostrou Sua malice, sua raça Foi um gol de classe, um verdadeiro gol de anjo Que a galera agradecida se encantava Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de classe Que a galera agradecida se encantava Toca pro Vinho! Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Toca pro Vinho, Toniquinho, toca pro Vinho Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Vinho maravilha, nós gostamos de você Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver 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 Seu samba aqui é misto de maracatu Vinho maravilha, faz mais um pra gente ver Você, você não vai querer que eu chegue no final Eu quero mais, opa, opa, opa Esse samba, que é misto de maracatu É samba de preto velho, é samba de preto du Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa, opa E de manhã É de madrugada É de manhã É de madrugada É de manhã Eu já não sei mais de nada Só sei que é de manhã E eu vou ver ela É de manhã É de madrugada, é de manhã Não sei mais de nada, é de manhã Flor da madrugada é de manhã Sai Eu quero ver o meu amor Vou sozinho, lindo, pela estrada Em cada estrela eu vejo ela Em uma flor Pois a minha flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez co-co-ro-co Que o galo fez co-co-ro-co Que o galo fez co-co-ro-co Por isso é de manhã É de madrugada Por isso é de manhã É de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Em cada estrada eu vejo ela Que linda Em uma flor É de manhã É de madrugada Eu vou sozinho pela estrada Ê, 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 ê Mas a minha linda flor amada É mais que a linda madrugada E foi por ela que o galo fez co-co-ro-co 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 O galo fez co-co-ro-co O galo fez co-co-ro-co O galo fez co-co-ro-co De manhã, de manhã, de manhã De manhã, de manhã Por causa de você, bate em meu peito Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você Menina, menina que não sabe quem eu sou Menina que não conhece o meu amor Pois você passa e não me olha, mas eu olho pra você Você não me diz nada, mas eu digo pra você Você dorme e não chora, mas eu choro por você Você dorme e não chora, mas eu choro por você Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar de molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo e inocente como a flor Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim Sove chuva, sove sem parar Sove chuva, sove sem parar Sove, 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 sove chuva Sove sem parar Só quero mais Quero mais que nada Mais que nada Mais que nada Ei, 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 ei Mais que nada Ei, 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 ei Só quero mais Nena, nena, nananá, nananá Oh Nena Nena, nena, nananá Todo mundo lhe espera Lhe espera pra sambar Todo mundo lhe espera Lhe espera pra brincar Toda gente está contente Toda gente vai brincar Hoje vieram de tão longe só pra ver Nena, 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 nananá Nena, 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 nananá Nena, nena, nananá Nena, nena, nananá Nena, nana, nena, nanana Nena, 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 nena Ei, ei, ei Nena, ei Nena, ei, ei, ei Nena, ei, ei, ei Swing e violino Oh, Ariara, oh Oba, 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 oba Só quero mais que nada Que maravilha! Em homenagem a uma moça Que Não conhecia a moça Mas ouvia aquela moça tão linda De branco Embaixo de uma chuva Linda, despenteada Ela parecia tão pura E daí nasceu a música E encontrei com o meu amigo Mais conhecido como Camaleão Meu amigo Toquinho E nós concluímos a música Lá fora Está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor O meu amor Pois ela vem Toda de branco Toda molhada Coisa linda Pura angélica e despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Música Tímida Com a chuva molhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar Que eu vou abraçar Eu vou abraçar E a gente no meio da rua do mundo No meio da chuva Lá fora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver Só pra ver Meu amor Meu amor Mas ela vem Toda de branco Toda molhada Linda Pura e despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários Jato móveis Ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando Em harmonia sem cessar E ela vem chegando de branco Meiga pura linda E muito tímida Uma chuva molhando seu corpo lindo E eu vou abraçar Eu vou abraçar E a gente no meio da rua do mundo No meio da rua do mundo Do mundo, do mundo, do mundo No meio da chuva Explode tuniquinho Vai gerar Maravilha Vai gerar Maravilha Ela vem toda de branco Eu quero coral Ela vem toda de branco Ela vem toda molhada Despenteada Eu quero ela Eu quero ela Sim mesmo Pois ela é uma coisa linda Ela é uma maravilha E ninguém tem nada com isso Se ela vem toda molhada, despenteada Eu quero, eu quero, eu quero ela assim mesmo Toda molhada de branco nos braços meus Pois ela é minha menina Eu sou o menino dela Essa maravilha é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A girar A girar A girar Lá fora, lá fora, lá fora está chupendo Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver Ela vem toda molhada de branco linda e despenteada Que maravilha A girar Sentindo Que maravilha A girar Lá vem toda de branco molhada, linda e despenteada Maravilha Maravilha Ela é uma coisa linda Ela é uma maravilha Maravilha A girar Maravilha Maravilha Temos O circo O circo chegou Vamos todos Vamos todos até lá Olha que o circo chegou Não custa nada você ir até lá O circo é alegria de viver O circo é alegria que você precisa conhecer Tem um macaco cientista Um urubu que toca flauta e violão Uma orquestra de sapo A cabra cicliste e a girafa seresteira Tem um anão gigante A mulher barbada e o homem avestruz Tem um homem foguete Que entra em órbita a qualquer hora E quando menos você espera suspense Um leão fagir da jaula Mas calma minha gente Que o leão é sem dente Calma minha gente Que o leão é sem dente Um mágico Que engole espada e come fogo Vira elefante E sai voando Vinda diretamente de Paris Uma sex linda bailarina Dançando ao som da escaltante banda Do seu tião brilhantina E quando não está Roubando mulher Aparece o palhaço tereré Distribuindo goiabá de requeijão E ingressos pra domingo que vem E anunciando a grande atração A grande atração É uma grande vidente Uma grande vidente Que tudo sabe Que tudo vê Que tudo sente E agora com vocês A grande cartomante A internacional Deise A mulher do homem que come Ai o leise O circo chegou Vamos toda até lá O palhaço que é Ladrão de mulher Banacuca O palhaço que é É ladrão de mulher O circo chegou Vamos toda até lá Banacuca O palhaço que é É ladrão de mulher Banacuca O palhaço que é É ladrão de mulher Banacuca Bum 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 Banacuca Bum 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 Banacuca O circo chegou Na bateria O homem foguete Turiquinho O circo chegou Na tumbadora O homem avestruz Paulo César O circo chegou No contrabaixo Cláudio O marido da Deise Banacuca No violão O palhaço tereré Banacuca Olha que o circo O circo chegou O circo chegou O circo chegou Banacuca Bum 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 Banacuca Bum 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 Banacuca Bum bum Olha que o circo chegou Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção No coração Sempre amado No gramado Adorado Mas cotado Nos flaflos É um ai Jesus Eu teria Um descosto Profundo Se faltasse Um flamengo No mundo No mundo Ele vibra Ele é fibra Muita libra Já pesou Flamengo Até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Flamengo Até morrer Mais uma vez Flamengo Flamengo Até morrer O grande Poeta Lamartine Bavo Fez pra casa Um clube Da Guanabara Um hino Maravilhoso Mas esse É o mais popular E esse É que eu gosto De cantar Na regata Ele me mata Me maltrata Me arrebata Que emoção No coração Sempre amado No gramado Adorado Mas cotado Nos flaflos É um ai Jesus Eu teria Um desgosto Profundo Se volta Assim Um flamengo No mundo No mundo Ele vibra Ele é fibra Muita libra Já pesou Flamengo Até morrer Eu sou Uma vez Flamengo Flamengo Até morrer Mais Uma vez Flamengo Flamengo Até morrer Uma vez Uma vez Flamengo 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 Até morrer Uma vez Uma vez Uma vez Flamengo Flamengo Até morrer uma vez, uma vez, uma vez, Flamengo, Flamengo até morrer, 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 mas é por isso que eu moro, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro, fevereiro, Que maravilha, tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sam, baby, Sam, baby, eu posso não ser um ego livre, pois é, mas assim mesmo lá em casa, todos os meus amigos, meus camaradinhas me respeitam, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria, que maravilha, eu moro num país tropical, sentindo-se, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro, fevereiro, Que maravilha, tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Eu sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Eu sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Eu sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Tereza. Um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, em fevereiro, em fevereiro, tem carnaval, tem cem milhões de habitantes. Fevereiro, tem carnaval, tem um fusca e um violão, eu sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Terezinha. 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 Eu sou Flamengo, tenho uma negra chamada Tereza. Terezinha. Eu sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereca, Irizinha Eu sou Fla-Fla e ela é Meme A Domingas é a minha musa que vive comigo A semana acaba no domingo O dia acaba na tarde A tarde acaba na noite A noite acaba na madrugada Na madrugada eu me acabo chorando Morrendo, morrendo de amor por você Pois você é minha Meu anjo azul, minha luz Meu mar de rosas Domingas, minha companheira Domingas, minha namorada Você não é ave-maria Mas é cheia de graça, que maravilha Pois você é minha Domingas, Domingas, Domingas Domingas, Domingas Domingas, Domingas Meu doce amor Domingas, minha espera Domingas, Domingas O meu caminho, minha inspiração Domingas, minha mulher E quando Deus ouvir minha canção Mas você é minha Domingas, minha mãe Domingas, Domingas Domingas, que maravilha E quando você é minha Domingas, minha mãe Quem? Quem cochicha o rabo espicha Quem cochicha o rabo espicha O rabo espicha Não fique esperando o que Jesus prometeu Pois ele também está esperando que você Tome vergonha na cara Saia por aí pelo mundo afora Fazendo amizades, conquistando vitórias Em vez de ficar pelas esquinas Cochichando, contando frosas Em vez de ficar pelas esquinas Cochichando, contando frosas Quem cochicha o rabo espicha Quem cochicha o rabo espicha O rabo espicha O rabo espicha Pois nesta vida de perde, ganha, ganha quem sabe perder. E perde quem não sabe ganhar. Por isso você precisa aprender a jogar. Em vez de ficar pelas esquinas, coxichando, olhando o bonde passar. Quem? Quem? Em vez de ficar pelas esquinas, coxichando, olhando o bonde passar. Bandeirinho! Quem coxija? O rabo espixa. Quem? Quem coxija? O rabo espixa. Quem, 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 quem coxija. É! Quem, 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 quem coxija. O rabo espixa. O rabo espixa. O rabo espixa. O rabo espixa. Quem coxija. O rabo espixa. O rabo espixa. O rabo espixa. Quem coxija. 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 O rabo espixa. Quem cochicha, rabo de picha Quem cochicha, rabo de picha KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK